My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Fui falar my dear, my darling, agora lembrei, pô, me corrigindo, dizendo que eu falo errado. Gente, o meu povo importa com cada coisa, né? Sejam muito bem-vindos a esse apartamento. Eu tô aqui em Goiânia hoje, no Chateau Flamboyant. Tá aqui, pra te localizar, ele fica de frente ao Parque Flamboyant, que tá aqui na frente, que é um dos cartões postais de Goiânia, bem próximo ao Shopping Flamboyant. É um dos parques que eu sou mais apaixonado, um dos que eu mais frequento aqui com a minha família. Eu entrei aqui pelo hall privativo, tá? O elevador para dentro do seu apartamento. Nós estamos aqui em uma unidade de 287 metros quadrados com o escaninho, tá? 287 metros quadrados, o escaninho aqui no próprio piso. São quatro vagas de garagem, o apartamento tá encantador. Se prepare, provavelmente você vai se apaixonar por esse imóvel, tá? Tá muito bem cuidado, tá lindo. Ele tá mobiliado, só que ele não vai ser vendido com a mobília, exceto situações igual a essa mesa, por exemplo. Ela foi içada, ela vai ficar aqui com as cadeiras. Se você quer a mesa, então vai tá aqui bonitinho. Dá mais trabalho pro proprietário tirar ela do que deixar ela aqui pra você. Então tá aí uma mesa maravilhosa. Olha só quantas pessoas dá pra você receber aqui nessa casa. 10 pessoas confortáveis, uma sala de estar muito confortável, muito agradável. Olha a iluminação desse apartamento. O projeto luminotécnico ficou excelente. Tudo climatizado, tá? Todos os ambientes climatizados, tudo muito bom. Aqui a gente tem uma varandona. Isso aqui é uma varanda de respeito, né? Olha que ambiente gostoso. Ela faz um L. Eu vou até sentar aqui pra você ver. Ai, deixa eu sentar. Olha só. Que delícia. Você passando suas tardes aqui. Aqui o apartamento tá voltado pro sol nascente, tá? Por isso até que tá fechado. Já tava entrando muita insolação agora. Então assim, apartamento voltado pro nascente em Goiânia. Você sabe que isso é importante. Você vai poder desfrutar da vista aqui. Muito. Muitas horas do dia. Olha aqui um pouquinho. Só pra você entender a vista que você tem desse apartamento. O Parque Flamboyé é maravilhoso. Deixa eu mostrar de cá um pouquinho. Olha isso aqui, gente. Não, você vê aqui no fim de semana o TAM de Família. Ó, tem um espaço de papete bem aqui embaixo, ó. Se você tem cachorrinho, isso aqui é pra você, Maria. Olha só que benção esse lugar. Bom demais, né? E você tem essa vista livre pra você. Vista permanente. Aqui, a gente tem o gourmet. Pro Goiano. Churrasqueira carvão, indispensável. Tá aqui pra você. Um espaço gourmet. Uma mesa de cá também. Ou seja, você quer fazer uma resenha menor? Em vez de usar lá dentro? Você vai usar aqui, ó. Pessoal, seus convidados. Todo mundo desfrutando de um momento maravilhoso. Comendo um churrasquinho aqui. Olha que delícia que você vai aproveitar aqui nesse apartamento. Como eu te disse, 287 metros, my dear. É, muito apartamento. Chateau Flamboyant. Tá completo em armários, né? Completo em iluminação. Climatizado. Inclusive, passei na frente do ar-condicionado aqui. Ele já soprou em mim aqui. Ar-condicionado de muita tecnologia. Todos são ar-condicionados muito bons. Pra Goiânia, isso é algo assim, irrelevante a se falar, né? Porque aqui é quente, gente. Cozinha muito boa. Amo revestimento preto. Preto assim, né? Mais escuro. No granito. Olha só que cozinha top. Aqui a gente tem área de serviço. Área de serviço de carro. Com a boa ventilação aqui. Ali banheiro de serviço. Enfim, quartinho aqui. Nós temos esse espaço de serviço. Não vou entrar lá agora. Se não me engano, tem alguém lá. Pra não expor. Tem a passagem íntima. Que eu saio direto da cozinha pros quartos. Que são aqui. Ou a sala. Onde eu tinha te mostrado, tá? Olha aqui pra você contextualizar dentro da planta. Aqui a sala. O lavabo. Fica aqui. E diga-se de passagem. Um lavabo maravilhoso. Lindo. Travertino romano. Uma torneira extremamente charmosa. Olha que gracinha. Aqui. Nós temos. Isso aqui dá direto no hall. Tá? Entrada de serviço. Um corredor aqui que ficou bacana. Roupeiro de carro. Se eu tenho espaço pra colocar mais um móvel aqui. E agora eu vou te apresentar. Dentro da área íntima. As suítes. Primeiro as suítes. Estamos adentrando. Espaço pra escrivaninha. Pra home office. É extremamente importante. Como são algumas suítes. Dá pra você fazer de uma home. Dá pra você fazer de uma. Um escritório. Enfim. Às vezes você não quer usar todas as suítes. Você tem essa possibilidade. Às vezes o pessoal chega pra mim e fala. Ah mãe não tem home office. Pelo amor de Deus. Você pega um quarto e faz um home office. Talvez você não vai usar todos. São quatro suítes aqui. Não quer usar quatro. Usa três. Transforma um em home office. Eu faço isso pra você inclusive. Viu meu querido. A gente tem a ideia da My Broker é te atender em todos os níveis. Então eu posso te assessorar nisso. Temos arquitetos. Temos a parte da execução também pra você. A gente se responsabiliza por tudo. Tá bom? Mais um quarto. Todos eles com bancada pra estudo. Pra home. Aqui mais um quarto. Mais uma suíte. Suítes boas. Completas em armário também. Todas com esse local aqui pra você utilizar pra estudar, pra trabalhar. Banheiro da suíte aqui. Banheirão espaçoso. E agora, depois de ter visto essas três suítes, a gente passa agora pra quarta suíte, que é a principal. A suíte mais espaçosa. Suíte de quem paga a conta. Também com espaço de home aqui, ó. Inclusive com uma biblioteca de cá. Espaço pra você trabalhar aqui em dois lugares. Bem tranquilo. Olha que delícia isso aqui. Nesse apartamento aqui especificamente, talvez nem precise de um home, né? Todo quarto tem um. Então acaba que vai usar. É verdade. Aqui a gente tem armário de fora a fora. Olha só. Ah! Quase que eu não mostro. Ainda bem que eu vi é um pouco... Ele é espelhado, mas ele é translúcido um pouco. Você tem aqui um closet. Um bom closet. Olha só. Cara, genial. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha a acústica do closet. Dá até pra você reconhecer minha voz de uma forma mais impactante. Aí agora a gente volta aqui pro quarto. Bastante espaço, espaço dos lados. A cama. Isso aqui provavelmente é uma king, tá? Ou uma queen. Enfim, dá pra colocar tranquilamente uma super king, se você quiser. E aqui a gente chega agora na sua sala de banho. Duas bacias sanitárias, privacidade total, tá? Você tem duas bacias sanitárias, duas duchas. Ou seja, você tem um banheiro com uma banheira de hidromassagem pra dois lugares. Quer desfrutar de um momento juntos? Tá aqui. Tá aqui. Agora, quer privacidade, né? Todo mundo também precisa ir pra vida da cidade. Tama, tama. Fechou a porta. Tudo bonitinho. Tranquilinho. Gostaram do apartamento? Chateau Flamboyant. Aqui no Parque Flamboyant. No Jardim Goiás, em Goiânia. Um apartamento de oportunidade. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Se você é corretor de imóveis, nós fazemos parceria e não só isso. Se você me acompanha e quer aprender um pouco mais comigo, você sabe que eu desenvolvi o método corretor de elite, né? É o que eu aplico nos corretores da MyBroker, que eu aplico em mais de 2.500 alunos. Eu deixei o link aqui na bio pra você participar do desafio corretor de elite, tá? Então, fica por dentro. Clica lá. E deixei também um link, gente, com a lupa do Bacana. Vocês veem que eu falo muito de lupa, né? Artinho de decoração. Eu criei uma loja com a lupa do Ricardo Martins. Então, o link tá lá também. Você pode adquirir a sua lupa e adquirir prosperidade, né? Porque você tá ligado que a lupa, né? Tem um segredinho e tal. Tamo junto. Se você gostou desse apartamento e quer mais informações, o link tá na descrição do vídeo. O contato tá na descrição do vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, my dear. Até o próximo vídeo, darling.